Música É frenético né? Tá Quantos cocos você abre por dia? Quanto tá bom é 400 Caraca É muito coco hein? Uma musculação boa, a galera tá andando aqui E você tá abrindo o coco e mexendo o braço Né? Você está aqui em Brasília há quanto tempo? Tentos, cinco anos. Capitalista? Fala, capitalista. Mais um, por favor. Mais um? Você fica aqui todo domingo botando a galera para beber copas dele. Todo mundo vem aqui beber meus copos, porque os poucos que tomam meus copos aqui, é tudo bonito. Gostam que não tomam, é tudo feio, sabe? De onde você é? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E esse copo é doce aí? Esse aqui é bem docinho. Cocomel. Cocomel. Cada coco desse tem cinco litros, é verdade? Rapaz, tem disso, tem até mais. Tem disso, tem até... Cinco e meio. Tá na mão, filha. Você faz cigorete. Pode passar. Você está aqui vendendo coco desde quando? Quanto tempo? Uns 20, 24 anos eu vendo coco aqui. Você já chegou para vender coco aqui ou fez outras coisas também? Só coco mesmo. Coco, abacaxi, água mineral, opa! Água mineral e abacaxi. O sistema aqui é o capitalista? Não, eu sou só a lista. Capitalista é quem anda aqui, eu sou só a lista. Olha lá uns 2 dias... Ali é super Messiasis. E aí, vai lá um Küíl. Fimso do vídeo euro. Obrigado.